Fala galera, Sargento Rock, ou 967, hoje quarta-feira, dia de fazer o nosso momento Nós Nerds número 7, e olha, tá cada vez mais complicado hein gente. Bom, só pra vocês terem ideia, tem notícia de sábado aí, as duas primeiras, depois de domingo, segunda, terça e quarta, hoje. Bom, vamos lá, não vamos perder tempo, coisas mais pra falar, e nós não temos esse tempo todo, a ideia era ser 5 minutos cada vídeo, não dá, olha aí, World West, foi o jogo que apareceu lá, teve o trailer revelado na TGA, né, e aí a galera ficou assim impressionada, eu adorei essa imagem, eu e o Max só adoramos essa imagem, o Max só adora umas coisas bizarras também, essa imagem do pessoal maneta, a família dos manetas, né, e aí tá aí, o jogo que parece ser muito legal, um jogo em visão de cima, é uma visão, esqueci o nome, a cabeça já tá, milhão, cheio de coisa, não vou, é isométrica. Tá aí ó, Cyberpunk também foi revelado na TGA, os talentos musicais da, que estão fazendo parte do, do project, que a CD Project Red convidou pra chamar pra fazer parte do Cyberpunk, é melhor desacelerar, senão não vai dar, não vou conseguir falar tão rápido quanto eu penso. Tá aí, tem vídeos aí pra vocês conhecerem o pessoal. Tá aí ó, Apex Legends tem um evento comemorativo do Mirage pro Natal, você vai poder comemorar junto com o Mirage, é o Holiday Bash, que não é Natal, né, é onde eles vivem, tá? Pode conferir no nosso blog mais informações sobre o que você ganha ao participar desse evento. Tá aí ó, Westland 3 ganhou um trailer legendado, também, na parte, também foi, teve mais alguma, mostrando alguma coisa lá na, durante a TGA, tá aí o trailer deles, tá, dizendo mais ou menos o que é o jogo também, pra gente poder ver mais. Olha que legal isso, já chegamos na segunda. Segunda-feira eu consegui acabar, esse aqui é o meu semanário de Breakpoint, eu acabei o jogo, tem aqui várias dicas interessantes sobre como você conseguir acelerar os veículos que são ideais pra você ganhar mais tempo jogando, mas, bom, tem algumas dicas pra você fazer, principalmente pra quem for jogar de co-op, pra acelerar o ritmo do jogo. Tá? A Ubisoft acreditaram apresentar o cartão ganhador da campanha do Assassin's Creed, né, teve uma votação popular e um cartão foi eleito. Bom, o cartão eleito tá aqui, se vocês quiserem dar uma lida na mensagem, eu como. O cartão eleito é esse aqui, se vocês quiserem saber como ganhar o cartão desse, ó, clica ali, não tem anuidade, tá, nunca, não vai ter nunca anuidade. Ó, o Street Fighter 5 Champion Edition anunciou 7, a Capcom, anunciou o personagem 7, que tá aí no trailer pra vocês jogarem no Street Fighter 5 Champion Edition. Nós temos aqui, ó, o Samsung Flow, uma experiência multistela super segura que você passa do PC pro tablet, pro celular, né, pro seu smartphone, e aí as telas ficam passando de uma pro outro. Basta o interessante, vale a pena. Procantei o Samsung. Desculpa aí, galera. É um dia pesado, aí o corpo pede um descanso e eu ainda não parei. São 7h33, daqui a pouco tem live. Cavaleiros do Zodíaco, jogo da On Game, tá, tá aí com um evento novo pra você se transformar em Poseidon, o deus dos mares. E aí tem os 7 cavaleiros que tomam conta lá, os 7 generais dos mares, né, do Poseidon. Então, você pode se tornar essa figura aqui, que é Poseidon. Péz apresenta novos jogadores lendários. Num evento que teve de pé semana passada, eles apresentaram os dois novos jogadores lendários, que é o Bebeto, aquele... Tu vai, Bebeto! Vai, Bebeto! Vai, Bebeto! Mas você não sabe só de 94. Quem não viu a Copa não sabe a emoção desses gols. E o Alejo vai ser jogador lendário, voltou aos jogos, voltou aos gramados. Depois de uma longa aposentadoria, Alejo voltou. Aqui nós temos a Games of Thrones. Reveja toda a saga. A HBO lançou o box completo com todas as temporadas. E também só a última e a oitava temporada da série separado pra quem quiser. Quem quiser pode comprar o box completo, tem extra e tudo mais. O Bastardos investe em Fortnite e PUBG. Todos dois pra mobile, tá? O time Bastardos joga esporte direcionado pra mobile. Tem os dois times aí na imagem inicial. E aqui dentro vocês têm a imagem dos times, as line-up identificadas. NFA King Sneakers de Free Fire. Tá aí pra vocês, tá? Quem quiser pode saber aqui como é que tá rolando, o que que já rolou e o que ainda tem pra rolar. No Natural Free Fire Association, NFA King Sneakers, que é uma loja que se associaram e estão fazendo esse campeonato que deve acabar em pertinho do fim do ano. Mate in 2, outro jogo da One Game, trazendo o modo Templo do Zodíaco. Uma novidade no Templo do Zodíaco é o Apocalipse do Zodíaco, que traz o horóscopo chinês, tá? São baseados no horóscopo chinês, ou seja, você tem 12 inimigos baseados nesse horóscopo pra você combater. No jogo Mate in 2. Champion of Fields, é um jogo pra móvel que foi lançado na América do Sul. É um jogo de futebol e eles acham, eles dizem que é a maior experiência, a experiência mais avançada de esporte que você pode ter jogando no seu celular. Heavy Machine. Heavy Metal Machine faz um evento de Natal, o famoso Jingle Ralph. Jingle Ralph, Jingle Ralph, Jingle Offerway. Tá ele aí, bonitão. Pra você, gostei muito dessa moto. A cara é bacana, tem um vídeo aí do Papai Noel, muito louco. Pelotando a moto que você pode comprar, né? Pra ter pro seu personagem, pro seu carro. Jingle House. A Samsung faz um ano com 16 centros de serviços no Brasil. Gente, isso é muito legal porque o atendimento da Samsung tá realmente focado no cliente. Pode apenas dar uma linda aqui, o que que rola nesses centros, localizar cada um perto da sua casa e, putz, se você tem produto da Samsung, utilizá-los. A grande campeã da Liga Escolar de LOL foi anunciada. Tá aí os campeões, tá? Eles estavam acompanhados de professores. Olha que legal. Eles tiveram que viajar com o professor porque são menores de idade. Tá? O Colégio Embraer Juarez Vanderlei de São José dos Campos que ganhou. Ok? Bom, tem mais notícias, tem mais, quem foi visto, como funcionou e como vai funcionar nesse ano que vem. A Acer também tá apostando na experiência do cliente. Ela tá colocando à disposição uma equipe de venda treinada e especializada pra garantir que você compra o produto certo pra sua necessidade. Tá? Então, vemos aí que as grandes empresas de tecnologia estão visando cada vez melhor, cada vez mais, e melhorar a qualidade de relacionamento. A Razer Gold tá dando o Kit Razer. Você pode ver aqui na nossa matéria como você vai ganhar esses kits através da promoção Christmas Promotion ou através do Pug Mobile Global Promotion ou da CrossFry Chroma Sale. Você pode entrar aí e verificar como você ganha os seus prêmios e pode concorrer a kits de produtos Razer. Apex Legends Global Series. É um torneio mundial de Apex Legends, mas como diz o título aqui, é um torneio pra PC Gamer. E aí, respawn, vocês me deixaram muito frustrado a saber que esse torneio só seria disputado por jogadores de PC. Vocês eliminaram os jogadores de console do torneio e eu achei isso, sim, muito feito a parte de vocês. Os jogadores de console merecem ter um bom torneio de Apex pra eles. Aqui está a minha opinião. Mas quem joga em PC, por favor, se inscreva no campeonato. Pode ser uma chance de ganhar dinheiro. A On Game comemora o Natal com prêmios e jogos. Além das promoções. Dentro de cada jogo, ela está fazendo uma promoção geral que você pode ganhar itens. Direto para os seus jogos, na On Game. Vale entrar. Dá uma olhada. Isso, soninho que está perturbando. E dá uma olhada nos prêmios que você pode ganhar. Aqui uma notícia que me deixou muito alegre foi saber que os garotos que saíram direto lá daquele evento do PES, da BGS, foram pra Flórida e ganharam o campeonato que eles foram jogar. Cara, eu acho super legal porque mostra como a gente pode mudar o mundo, mudar a realidade de algumas pessoas através do esporte. Eles jogaram o PES virtual e foram pra lá jogar. Eles ganharam a Copa no empate contra o PSG. Foi o PSG. Foi o PSG lá. Você lembra. Você fez a matéria hoje. Não está tão velho assim. Foi o PSG. Está aqui. Está aqui em algum lugar na matéria. Mas foi lá. Está aqui. Venceu o Paris Saint-Germain no pênalti. Com uma defesa do goleiro do Vasco. Duas, na verdade. Defineu dois pênaltis e o Vasco se sagrou o campeão após o empate de 1 a 1. Ah, muda. Muda. Eu não vou falar mais do Vasco, não. Já passou. Chega. Mudou. Vai mudar. Ih, fechou uma. Fechou a penúltima. Fechou a penúltima. Vou ter que abrir. Vou ter que achar. Vou ficar sem? Não, eu acho. Já, já. Para quem não está aí sabendo, Luke Skywalker vai jogar Fortnite amanhã com um ninja. É isso aí. Esse rapazinho aqui que vocês estão vendo é o Luke Skywalker. É o Sr. Mark Hamill, que além do Luke Skywalker fez Coringa na saga do Batman, nos computadores e nos desenhos animados da Animated Batman, do Batman animado. É, ele fazia o Coringa. É isso aí. Vocês talvez não soubessem, mas é ele. A voz é dele. E está aí, ó. Vai jogar com o ninja amanhã, 11 horas, a hora de Brasília. Vai jogar Fortnite. E eu vou buscar a última notícia, porque eu sou um cara chato e eu quero a última notícia. Cadê ela? Não está querendo trabalhar esse computador. Né? 40 páginas, praticamente. Já me estregalhou tudo aqui. Ah! Estou trabalhando sobre a Global Cities, o Vasco. É... Cadê? Está aqui. É fofinha, uma notícia fofinha. Não posso ficar sem mostrar lá para vocês. É uma hora como toda. Trabalha, desgraça. Na hora que tem que trabalhar falha. A Samsung uniu força com Star Wars. Se une a força com Star Wars no Natal. Essa aqui tem uns trocadinhos infâmicos. que eu andei fazendo por aí, tipo, força. Tá? A Samsung lançou uma campanha na TV, que vocês vão ver aí, a partir de amanhã. Vai estar nos cinemas, né? O filme. E ela lançou esse vídeo, que é uma menina tentando adotar o cachorro Chewbacca. É bonitinho o cachorrinho. É um Yorkshire com a cara toda melada. E aí vocês vão ver ela tentar adotar o cachorrinho. Vai bacana, comercialzinho. Falando, juntando Star Wars com todos os produtos. E o que você pode fazer com os seus produtos em Samsung no celular. Fora isso, eu tenho mais que agradecer a presença de todos vocês. Beijo. Sigam, deixem like, comentem. Peçam um salve. Ninguém me pediu salve. Não manda salve, gente. Eu tenho que dar salve. Ninguém me pediu. Manda salve, sargento. Sargento não manda salve. Manda salve, botine. Eu estou vendo muito aquele troço daquele comercial da Polishop. Então, vocês já entenderam. Não é pede salve que eu mando salve. Se eu não pedir salve, eu não mando salve para ninguém. Tá bom? Beijo. Tchau. Fui.